Nós estamos em constante monitoramento das condições das escolas, das creches municipais. A partir da próxima semana, as aulas nas escolas de ensino fundamental estão suspensas. Procuramos fazer um plano piloto para atendimento daqueles pais que não tivessem onde deixar seus filhos, reduzindo o número de creches abertas para aumentar as condições de segurança. Mas neste momento, em reunião com o prefeito, com a secretária da saúde, entendemos que o mais prudente é, a partir da próxima semana, manter também as creches fechadas. Então, nós entendemos os pais, o prefeito se empenhou ao máximo para tentarmos deixar as creches abertas para aqueles pais trabalhadores, mas neste momento o contexto exige esforço de todas as partes. Por isso, a partir da próxima semana, também o atendimento nas creches estará suspenso.